Adiante De Mauro Evaristo Não se deixe abater Você é mais forte que pensa E nada irá lhe deter Apesar de tudo o que enfrenta Não se deixe desanimar Siga e vá sempre adiante Você pode e vai chegar lá Por sua vontade ser constante Tem pessoas neste mundo Que nasceram para o brilho E este é fato Não volta atrás Fazendo nobre o vagabundo Por crer no próprio trilho Há sempre um caminho de paz Não volta atrás Não volta atrás Não volta atrás